Salve filhote, beleza? Eu sou o André Souza, seja muito bem-vindo ao Training Tips. A técnica de hoje vai ser como bater o jab corretamente. Vem comigo! Postura, sempre tirando o calcanhar do chão. Aqui, tu vai dar um pequeno passo pra frente jogando o golpe. Ele precisa estar nesse ângulo aqui, girou, bateu com esses dois ossinhos. O Meta Tasso, beleza? Vamos lá então. Deu um pequeno passo, bateu. Um, mais uma vez. Um, mais uma vez. Um, mostrar de outro ângulo. Olha lá, dá um pequeno passo, batendo. Um, um, um. Voltou, outro lado. Olha lá, ele tem que estar sempre alinhado. Joelho apontado pra frente, o pé apontado pra frente, girando aqui, ó. O ombro protege o queixo. Voltou. Agora eu vou executar mais rápido. Essa foi a técnica de hoje. Você aprendeu como bater o jab. Em breve postarei mais conteúdo de artes marciais. E coloque nos comentários qual é a próxima técnica que você gostaria de aprender. Beleza? Tamo junto! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.